Já imaginou o quanto processos automatizados contribuíram para o desenvolvimento da indústria e também para as atividades de nosso dia a dia? Por trás desses processos está um engenheiro de controle automação, responsável por projetar, operar e gerenciar equipamentos industriais e adaptar tecnologias e softwares para a produção industrial e de serviços. O curso existe na UFOP desde 2000, lotado na Escola de Minas, no campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. São oferecidas 36 vagas semestrais e a duração do curso é de 10 períodos. Durante a graduação, o estudante tem uma formação sólida em matemática e física, conhecimentos gerais em ciência da computação, engenharia mecânica e engenharia elétrica, além de conhecimentos específicos em controle de processos, informática industrial e automação da manufatura e de processo. A formação oferecida pela Universidade tem foco nos processos minerometalógicos. A região em que a UFOP se insere ajuda na qualidade de ensino, sendo o polo minerador brasileiro. Os professores são qualificados e interdisciplinares. Além disso, projetos desenvolvidos na Escola de Minas colocam o aluno em contato direto com a prática, pesquisas, laboratórios e também em contato direto com empresas e com a comunidade. Os alunos contam com laboratórios específicos para a prática e execução de projetos na área de eletrônica, robótica, controle de processo e automação predial. Além disso, contamos com uma empresa júnior e quatro equipes de competição que atuam na área de aerodesign, guerra de robôs, futebol de robôs e desafio inteligente, que possibilita então aos nossos docentes aplicarem os conhecimentos que são ministrados na sala de aulas nesses projetos práticos. O diferencial do nosso curso na formação em relação às demais universidades do país é que nós contamos com disciplinas específicas de formação em processos de mineração e metalurgia, que são as empresas predominantes em nossa região. Se você se interessou e quer conhecer mais sobre esse curso, acesse www.em.fop.br barra decate e venha ser você também, mais o FOP.